Eu tô em casa, dentro do meu quarto, sozinha. Acabei de chegar do meu trabalho, hospital municipal de Goiatuba, onde eu já tenho 11 anos de serviço prestado naquela unidade. E vim aqui falar um pouco com vocês. Saí de um plantão de 16 horas. Ia fazer 24. E infelizmente saí porque recebi a notícia do óbito da minha cunhada, esposa do meu irmão. Não tive mais condições psicológicas de ficar. Essa noite foi um plantão muito difícil. Apesar desses anos de experiência, já vi, vivenciei muitas coisas. Durante 4 anos fui socorrista do SAMU, então vi muitas coisas. Trabalhei na emergência, fiquei muito triste. Em alguns momentos tive que parar, respirar, pedir adeus. A gente tá com muito paciente, muito paciente grave. Todos eles, todos eles no oxigênio, na máscara, a maioria na máscara de alto fluxo, a 15 litros. Dificuldade muito grande para respirar, devido à gravidade deles, a gente ficou a noite toda dando assistência. E um senhor me chamou. E eu perguntei a ele o que foi, já tinha dado toda assistência. Ele me falou assim, me dá um pouquinho, só um pouquinho. Falei um pouquinho de que é que o senhor quer, quer que eu possa ajudar. Ele falou que eu queria um pouquinho de ar. Só um pouquinho de ar. Isso que as pessoas não estão entendendo, não estão achando que a política age. Não estão entendendo a gravidade que estão tomando. Apesar do apoio que a gente tem da Secretaria de Saúde, do Prefeito. Se as pessoas não ajudarem, a gente vai entrar em colapso. As pessoas vão começar a morrer e a gente não vai poder fazer nada. Porque é um vírus que compromete o pulmão muito rápido. E mesmo a pessoa estando recebendo todo o atendimento, todo o oxigênio, ela continua sem ar. Vem aqui, hein? Eu venho aqui só pedir. Pedir vocês, gente, que colaborem, que fiquem em casa. Estão em politicagem. As pessoas estão morrendo. Estão morrendo. Ou a mãe de alguém, ou o pai de alguém, ou um amigo de alguém. Um amigo nosso, ou pessoas próximas da gente. Eu estou aqui e não posso velar uma cunhada. Não posso dar apoio para o meu irmão. Isso é muito difícil, gente. Isso porque a gente está vivendo uma coisa nova. A gente está vivendo uma coisa nova que até então eu nunca tinha visto isso, meu Deus.